Quando você foi fazer o Day One, um pouco antes de você ir, eu estive com o Beto. E a gente estava ainda na fase de... Como é que a gente puxa um roteiro, sugere um roteiro de conversa com o Jorge? E aí eu estava sentado com o Beto e perguntei, Beto... O Beto é meu só, Fica aqui. Para quem nunca ouviu falar. E o Beto... Eu perguntei, Beto, qual é a característica do Jorge que você mais admira? E o Beto respondeu, na lata, visão. Qual é a característica que você mais admira no Beto e no Marcel? Eu, se tenho um pouco de visão ou de bolar coisas maiores ou diferentes ou assim, eu não sou o craque da administração, do cara que sabe segurar os parafusos ou que sabe fazer as coisas funcionar e acontecer, certo? Os dois são muito melhores do que eu, isso quer dizer. O Beto gosta disso. O Beto gosta de cuidar de avião, de barco, de cuidar de qualquer coisa, botar ordem. O Beto é um militar, na realidade, ele gosta de ordem, de organização. Eu já gosto mais de inventar aí alguma maluquice. Então, tem esse complemento. O Marcel também é um ótimo administrador e incentivador das pessoas de ver realmente o que é importante. Então, funciona bem porque nós complementamos um ao outro e cada um respeita o que o outro é muito bom e, sem dúvida, juntos conseguimos fazer muito mais do que isso. Eu queria dar a resposta tradicional para a pergunta. Você não sabe qual é a resposta tradicional? Um pesca, o outro pensa e nem me lembro qual era aquele. Se alguém souber a resposta, tem. É isso. Eu acho que qualquer negócio precisa de gente diferente também. Se você tenta fazer um negócio e todo mundo é igualzinho, não funciona. Tem que ter complementaridade, as pessoas têm que ter características diferentes e somar ali.